O penúltimo item, pessoal, ele fica aqui nas profundezas, acho que na primeira parte aqui das profundezas, chama entrada dos esgotos, você vai chegar por aqui para sair lá para enfrentar o gula, então depois que você enfrentar o gula, você vai voltar aqui nesse vulgar aqui, a saída dos esgotos, vai ter que ter esse poder aqui para conseguir acessar essa área aqui, você não consegue escalar, e logo ali ó, vai ter aquele bichão ali, então, e o item está lá bem naquele cantinho, eu vou tentar passar rapidão nele ali, dar um olé nele, mas ele é bem difícil de dar olé, e eu vou tentar aqui, pegar a minha forma da... ele fica ali bem protegido do negócio. Vou pegar o item, antes que eu peguei um ataque aqui. Aqui o aprimoramento da sorte, deixa eu ver se eu consigo sair... aqui no cantinho, e aqui ele não me ataca por hora. E o aprimoramento da sorte, aqui vamos pegar aqui a lana no vazio, que causa a minha forma da sorte, e vai dar mais 10% ao matar inimigos, então, se você quiser pegar mais moedinhas, mais alminhas, e a potência estendida de alguns consumíveis, é um negócio mais ou menos, apesar que eu acho que o caos, o com o alfinir, esses aqui um pouco mais, é, usáveis do que os demais. E aí 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 E aí